Bom dia! Estamos iniciando mais um sábado, mais um programa por você e eu espero que você esteja fazendo as nossas dicas de atividade física, as nossas receitas totalmente leves e saudáveis. E ó, hoje a Muriele, que já está aqui conosco no estúdio, ela vai preparar para você uma receita de overnight, que nada mais é que uma salada de fruta com iogurte no pote. No quadro de atividade física, o Marco Turrini vai passar uma sequência de exercícios para as pernas. Dá só uma olhadinha. Com essa sequência, ele falou que você vai ficar com as pernas torneadas e eu vou falar exatamente o que ele falou para mim, que você vai ficar com o bumbum na nuca. Quero só ver, hein, Marcos? No quadro Tirando as Suas Dúvidas, um assunto super interessante, eu acredito que você também gostaria de saber. A pessoa quer saber sobre aquela bola no pescoço. Quantas vezes a gente vê as pessoas com aquela coisa inchada, uma bola mesmo no pescoço, né? O que é isso? Por que isso aparece? E principalmente essa questão dessa pergunta aqui, é possível retirar? O doutor Luiz Gustavo vai falar conosco sobre esse assunto. E eu recebo aqui no nosso estúdio o psicólogo Adalberto, que vai falar sobre aquele assunto que todo mundo tem, mas que não deve ser excessivo. Ok? Que é o Ciúmes. Estamos no ar com mais um programa por você. E para iniciar esse programa, mais uma vez, como foi prometido, o Adalberto, psicólogo, está aqui conosco para falar sobre o tema Ciúmes. Bom dia, né, Adalberto? Bom dia. Um belo do tema para um sábado de manhã, né? Sim, então, já pensou? Se alguém está se preparando para fazer aquela briga, aquela ceninha sábado à noite que você vai sair, vamos esquecer. Bom, para falar sobre o Ciúmes. O que é o Ciúmes e quando ele deixa de ser um Ciúmes normal, sadio? Porque eu acho que o Ciúmes faz parte da vida de todo mundo, né? De mãe para filho, de pai para filho, os casais. Mas até onde é normal isso? É, eu não vou responder a sua pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta. Vamos mudar um pouquinho aqui. Socorro! Vamos lá. Quem tem mais ciúmes, o homem ou a mulher? Oh, gente, agora ele me colocou numa saia justa. Eu imagino, eu imagino que seja a mulher, porque eu sou mulher. Historicamente, socialmente, a mulher apresenta mais atitudes de ciúmes, mas o homem também é muito ou igualmente ciumento quanto a mulher. E não demonstra? Ele retrai mais isso. O homem quando expressa o seu ciúme é mais dramático do que a própria mulher. Onde eu estou querendo chegar com isso? Dizer que ciúmes é das relações humanas, não só de marido e mulher, namorado e namorada. Amigos têm ciúmes. Filhos têm ciúmes. Porque o ciúmes é uma questão, é um medo da perda, é isso? É um bem-querer. A princípio a gente pode até entender como um gesto, um processo de bem-querer para com aquela pessoa. Estou com ciúmes porque não quero te perder. Também, mas não necessariamente perda. A sensação de não ser o primeiro, a sensação de não ser a prioridade pode alavancar ainda mais potencializar esse elemento perigoso, porque quando ele deixa de ser legal, ele passa a ser destruidor. Vou te dar um exemplo de um atendimento que eu fiz que era exatamente isso, um processo de ciúmes possessivo e doentio. Doentio por quê? A moça tinha que levar, se ela fosse no mercado, ela tinha que levar o tique do mercado para o noivo no final da tarde, porque ele queria saber onde ela foi. E ela tinha que confirmar, foi no mercado, não basta, tinha que levar o tique do mercado. Isso então já extrapolou tudo? Já extrapolou tudo que se pode chamar de tranquilo, de gostoso até de alguns momentos do ciúme, porque você coloca em xeque sempre a idoneidade do outro e traz sempre uma tensão imensa para a relação. Aí sofre ele e sofre ela. E quem está em torno. Você imagina o pai dessa moça, os irmãos dessa moça. Existe um porquê ele é assim? Ele passou por alguma traição, ele passou por algum trauma, existe um porquê ele seja assim? Sim, elementos aí desde a infância podem colaborar para isso. Um pai que o abandonou, uma mãe que o abandonou, processos de perdas muito graves. Ou que essa própria pessoa tenha dado um motivo ou não? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. No caso dessa moça, ela era extremamente coerente, extremamente fiel, mas o tempo todo o medo da infidelidade. E no caso dele lá, a gente viu que tinha a ver com o processo da infância dele. Era o problema com ele. Era o problema dele, mas trazia para todas as relações, que não foi só com ela que ele fez isso. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação aqui e eu acredito que com os seus conselhos, as suas dicas, a gente consiga ajudar as pessoas, né? Legal, legal. É por isso que eu estou aqui, porque eu sei que tem essa validade e eu agradeço demais o seu convite mais uma vez, viu? Bom, nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí não, porque a gente só está começando. Hoje tem muita receita, atividade física. É rapidinho, eu volto já. Bom dia, Murielle. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Gostou da nossa nova cozinha? É a primeira vez que você vem da nova cozinha, né? Linda, muito linda. Fala aí dessa receita. Por que overnight, Murielle? Overnight é uma palavra em inglês que não é nem usada na culinária, é usada no mercado financeiro. Algumas tomadas financeiras que eles fazem de um dia e retiram no outro. Então, na verdade, é isso mesmo, a ideia. Você faz um dia para comer no outro. Para comer no outro. Olha, super bonito, né, gente? Olha aqui, você já trouxe um pronto. Isso. Olha que delícia. Para café da manhã. Para café da manhã, lanche da tarde. Olha que delícia. É pré-treino. É lindo, né? Então já é comigo aos olhos. Então, nós temos aqui kiwi, manga e... Fibra. Fibra é um composto de fibra. A chia, mel e o iogurte. Iogurte. Esse iogurte desnatado? Desnatado, natural, sem açúcar. Lá você usou morango. Esse eu fiz com morango, banana e chia, o iogurte e o mesmo composto de fibras. Então, normalmente eu vou usar duas frutas, o iogurte, a chia e a fibra. A fibra, que pode ser uma aveia. Uma aveia, certo. Esse também eu usei cacau na banana e aveia. Muri, ali para preparar é facinho, né? Fácil. Vamos começar colocando a manga aqui. Eu não vou colocar toda a quantidade agora, porque como ele... Para trabalhar em camadas, né? E aqui é uma manga inteira, não? Não, metade. Metade. E até assim, a quantidade que tem aqui, a pessoa pode se servir duas vezes, tá? É porque... Porque se for comer... Olha o tamanho do pote, que delícia. Olha o tamanho do pote. Não, e agora chegando o verão aí... Nossa, é uma... Veladinho, né? Vamos misturar também o iogurte. O iogurte é um iogurte? É um iogurte. 180 gramas de iogurte. Eu vou agregar aqui junto a chia, que é uma colher de chia e uma colher de mel. Agora é só... E assim, qual é a ideia? Por que a gente vai fazer hoje, para a pessoa comer amanhã, no outro dia? Até a própria chia, ela precisa... Ela vai umidificar e ela forma como se fosse um gel. Isso que é muito importante... Então ela precisa desse tempo. Isso, a ação dela vai ficar mais potencializada. Nada impede... Ai, não deu tempo, eu vou comer agora. Não tem problema nenhum. Mas, com a questão de deixar de um dia para o outro, vai ficar potencializado em questão de fibras. Vai dizer que eu posso comer aquele que você já fez ontem. Pode. Eu estava preocupada, eu preciso comer, né? Preciso provar, né gente? Aqui é só misturar e agora nós vamos para o resto da montagem. Tá. Então assim, a pessoa em casa não tem uma regra de quanto coloca, de como que monta. Ela pode... Ela vai usando a criatividade. Ela vai usando a fruta que ela tem em casa, ela vai usando a criatividade. Então agora nós vamos colocar o composto de fibras, que também tem algumas uva passas. Que pode ser substituído por uma aveia, no caso. Aveia, linhaça. O que for a escolha da pessoa. Tá? Vamos colocar aqui o kiwi. Fica bem colorido, bem bonito. Fica lindo, né? A gente começa comendo pelos olhos. Então como já são frutas bem docinhas, nem há necessidade de colocar açúcar, nem Porque também a gente já colocou o mel, né? Exatamente. O restante do iogurte, para finalizar. E ele vai entrando, né? É, a gente vai colocar e ele vai, a gente percebe que vai descendo ali na fruta. Isso aqui é uma opção muito boa para aquelas pessoas que trabalham fora e que reclamam muito. Ai, eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Eu até tô, né? Deu de comer. Agora me diz uma coisa. Vai colocar na geladeira. Quantos dias ele pode ficar na geladeira para que eu possa consumir? Dois dias. Dois dias? Dois dias. O prazo de validade é de dois dias. Legal. Porque foi como eu falei, né? Como vai fruta e o iogurte e eles se misturam, o prazo de validade é dois dias. Ok. Caso a pessoa coma com a colher aqui dentro, ela já tem que comer, ela já tem que comer a porção inteira e ela pode também estar fazendo uma porção menor. Ou se não, ela retira, tá? Ela retira. Guarda e deixa lá dois dias. Agora eu vou provar esse aqui, né? Esse aqui a Muriel fez ontem. Foi. Vamos lá. Vamos fazer aquilo que você falou, né? A gente vai retirar. Pega bem do fundo, que aí você aproveita todas. Isso, porque aí a Muriel vai deixar aqui no estúdio para eu comer em dois dias. Ele ficou molinho, né? É. Porque o midi fica e a fibra hidrata, né? Muito bom também para quem tem intestino muito preso, porque é um composto rico em fibras, muito saudável, uma opção rápida, prática. Gente, uma delícia. A gente vai para um breve intervalo, eu vou continuar aqui comendo, no próximo bloco atividade física e a participação do Dr. Luiz Gustavo, respondendo sobre aquele aumento, aquele caroço do pescoço. Não sai daí não, porque é rapidinho, ok? Hum! Estamos de volta. E olha só, se você perdeu a nossa receita, foi o Overnight, que é uma salada de fruta no pote com iogurte, super deliciosa, super saborosa. Acesse o portal do SBT, todas as nossas receitas, entrevistas, matérias, está tudo lá, ok? SBTinterior.com Prepare-se para acompanhar a nossa atividade física com o educador físico Marco Turrini, ele vai passar uma sequência para as pernas. Já empurra a cadeira, tudo aí, para você poder aprender e acompanhar. Mas antes, a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas. E a dúvida é a seguinte, aquela bola no pescoço, sabe aquele negócio grande? Com certeza você já viu alguém, né? Mas o que é isso? Por que aparece e, principalmente, é possível retirar? O Dr. Luiz Gustavo responde para a gente. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquela região do pescoço que aparece aumentada. Muita gente tem aquela bola no pescoço, aquele volume todo, que muitas vezes passa a ser bastante comum no dia a dia e muitas vezes a pessoa não sabe, não tem uma informação e muitas vezes não vai atrás para saber do que realmente se trata aquilo lá. Acho que tem que conviver com aquele problema o resto da vida. Isso não é verdade. Aquela bola no pescoço, na grande maioria das vezes, se trata de um aumento de volume da tireoide. A tireoide, sendo uma glândula que ocupa a região central do pescoço, quando ela passa por alguma alteração funcional ou alguma alteração relacionada à parte autoimune, que seriam as células de defesa que atacam a própria glândula, pode fazer crescer de volume essa glândula. O crescimento de volume dessa glândula pode trazer consigo alguns fatores importantes que vão não só por uma alteração de volume por relação à questão estética, mas também a alteração funcional, alteração hormonal. Então, aquela bola no pescoço, na maioria das vezes, a gente vai caracterizar aquilo como sendo um bócio. O bócio é o nome que a gente dá para esse aumento de volume da glândula. E o tratamento, nesse caso, uma vez que já adquiriu um volume grande, ele é cirúrgico. A gente precisa pensar em fazer a ressecção completa da glândula através de uma cirurgia no pescoço, que é chamada de tireoidectomia total. Mas existem outros diagnósticos diferenciais que também podem dar aumentos de volume no pescoço. A gente está falando hoje daquele aumento na região anterior do pescoço. Dificilmente você vai observar alterações de volume no pescoço com essa bola tão grande na região lateral. Então, é para isso que a gente veio aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o aumento de volume, que é essa bola, que na verdade é a própria tireoide, que cresceu de volume, cresceu de tamanho. Ela tem tratamento, o tratamento dela é feito cirurgicamente. E isso daí é interessante, que se faça uma avaliação com o cirurgião de cabeça e pescoço para ele poder estar definindo qual o tipo de aumento de volume, se realmente é um tumor benigno ou maligno. E o melhor tratamento, que nesse caso, é a cirurgia. Ok? Um grande abraço. Até mais. Obrigada, Dr. Luiz Gustavo, e um grande abraço. E agora sim, você pode acompanhar a nossa atividade física com o professor Marco Turrini, exercício para as pernas. Olha só, você vai ficar com as pernas aí, toda torneada, ok? Bom dia, Marco. Atividade física. Oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá, Maíta, bom dia. É um prazer estar novamente aqui no seu programa, levando dicas de saúde e boa forma para os seus telespectadores. Hoje nós vamos fazer uma sequência de exercícios de perna e bumbum, que vai deixar as pernas durinhas e o bumbum prontinho para o verão. Tudo bem? Vamos lá, não precisa de acessório, não precisa de nada. Corpo livre e muita vontade. Vamos começar? Abertura lateral, vamos lá. Insistências dois. Um, dois, fecha no meio. Vamos lá, vamos fazer o afundo agora. Agora, foi. Um, dois, fechou. Um, dois, fechou. Agora nós vamos fazer o afundo e elevação de perna. Precisa de um pouquinho de equilíbrio. Olha só que legal. Vamos nessa? Um, dois, chuta, pisa. Chuta, pisa. Isso. Esse exercício aqui é uma delícia. Cadeirinha, tá? Que é um exercício isométrico, que você fica parado com as pernas, onde ele trabalha demais a musculatura da perna e do bumbum. Vamos lá? Você pode usar um bastão ou um peso qualquer e basta ficar na posição e movimentar o braço. Para cima e para baixo. Respirando. Contrai o abdômen. E você pode fazer movimentos também para frente e para trás. Sempre ali. Abdômen contraído, ombro alto, as costas todinha apoiada na parede e movimento. Aí, pessoal, e quando você tiver craque, você pode trabalhar unilateral. Uma perna de cada vez. Basta elevar uma das pernas e ficar insegura. Sorriso sempre, né? Delícia! E abaixou. Muito bom. É isso aí, pessoal. Valeu, Maíta. Muito obrigado. E estaremos aqui sempre dando dicas de saúde e boa forma para vocês. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa, infelizmente. Mas sábado que vem tem muito mais. Que você tenha um ótimo sábado, um feliz domingo. Aproveite e faça as nossas receitas. E uma semana bem produtiva, ok? Fique com Deus. Sábado que vem eu espero por você aqui. Prazer estar aqui no seu programa, levando dicas de nada de novo. Vamos lá? Tera, tera, tera. Tera, 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 tera Tchau.